Minas de montanha, minas de rara beleza, de serrados, rios e rica natureza. Minas de encantos, cantos e canções, minas de gente feliz. Salve, salve galera do Balaio! Mais um episódio do Canto de Minas do Balaio em São Gonçalo do Rio Preto. Nesse episódio a gente tem o prazer e a satisfação de receber com a gente duas atrizes da cidade Daiane Santos de Almeida Lopes. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada. E Cláudia Soares Moureira. Seja muito bem-vinda, Cláudia, a nosso Balaio. Obrigada. Bom, meninas, primeiramente queria saber de vocês o início de cada uma nessa carreira artística, essa escolha por ser atriz. Quem começa? Então, eu comecei com o teatro através da Casinha de Cultura. É uma entidade que tinha aqui na cidade, através da federação. E eu comecei os primeiros passos lá. Foi lá que eu conheci o teatro, que eu me apaixonei. E depois disso, eu tive as aulas lá. Comecei a fazer teatro na escola, que é uma porta, né? Muito... Uma porta aberta, que a gente teve uma oportunidade de apresentar. E depois disso, eu fiz um ano no conservatório em Diamantino. Aí, eu não dei continuidade. Aí, continuei só mesmo com os teatros na escola e na casa. Aí, depois que eu fornei o terceiro ano, eu tive a oportunidade de fazer o técnico. Aí, eu fiz o técnico em teatro em Diamantina, pelo ISMG. Nós somos a primeira turma do curso, que foi um ano e meio de curso. E foi um curso onde me abriu a mente, me abriu várias descobertas. Porque aqui, a gente só fazia teatro. E lá, a gente teve a oportunidade de aprender a sério, de aprender a escrever. Então, mas a minha base mesmo, foi através do projeto da Casinha de Cultura. E foi lá que eu me apaixonei. Através do professor Gilson. Foi ele que foi o meu primeiro professor de teatro. Ele que me mostrou, que me ensinou a amar essa arte tão linda. E desde quando eu fiz a primeira peça, que eu fiquei assim... Não, é isso que eu quero... É isso que eu quero com a minha vida. É isso que eu quero com a minha vida. E você falou na questão do curso técnico, você falou de escrever. Aí você já... Você tem a noção de escrever roteiros, né? Peças, é isso? Sim, a gente tem... A gente lá, eles ensinam a escrever. Muitas atividades lá, em sala de aula, são criar peças. Muitas vezes, criar peças sem fala. Só usar o corpo. E só usando gestos. Então, lá a gente atende isso. E a gente está com um projeto, né? Eu e a Claudia. E nesse projeto, a gente está tendo esse desafio de escrever uma peça. Bom. Então, fala pra gente, Claudia, do seu envolvimento aí. Do seu início do envolvimento com o teatro. Eu comecei mais tarde. Porque é bem. Porque eu comecei a fazer teatro mesmo foi no IFMG. Eu participei da terceira curva. Então, eu não tinha muito contato com o teatro antes de sair. Eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico. E aí eu fiz em remantinho. Dentro do curso, a gente fez as técnicas, a apresentação do teatro. E depois disso, eu não consegui fazer tudo muito. Ultimamente, eu tenho trabalhado cada ano aqui no Preto mesmo. Bom, e nesse curso técnico lá, você falou das peças que foram apresentadas. Vocês podem falar assim, qual foi o tempo mais marcante pra vocês? Olha, eu acho que o que mais me marcou foi a peça que eu fiz, que era uma princesa e uma rainha. Mas diferente do cotidiano, de uma rainha toda, né? E lá, na peça, eu era uma rainha e essa rainha era Buda. E era uma coisa que eu nunca tinha feito. E pelo fato de eu nunca ter bebido, eu tive a dificuldade de expressar, de representar. Aí foram muitos dias de trabalho, mas no final deu tudo muito certo. E a rainha era muito doida. Ela, no papel, por exemplo, eu tive que comer, mastigar o papel. Tão doida que a rainha era. Mas foi muito divertido, porque foi uma coisa que me tirou do conforto. Então eu tive que atuar uma coisa que eu nunca tinha vivido. E teve também a peça final do erro do curso, que foi uma peça muito linda, muito marcante, que era do Rock Hill. Ela era uma família que saiu de uma cidade e foi morar em outra e teve todas aquelas dificuldades. Então essa música foi a demais e me marcou. Você falou uma coisa interessante, Daniela, a questão da vivência. Tem muito disso, né? Tem muitas atuações que o ator vai vivenciar aquele tempo, passa uma temporada vivenciando aquilo para depois atuar, né? Isso. Então tem muito disso, né? Enquanto você não decide, é mais complicado atuar. É mais complicado. E uma das técnicas que eles ensinem é essa. Observar como, por exemplo, o bêbado, como o bêbado se comporta e tudo, para poder ficar uma coisa bem natural mesmo, para as pessoas não ver que é uma coisa forçável. Mas foi muito bom. Desafiar, um desafio maior. Isso, um desafio muito. Quando você não investiu, um desafio é maior. É, verdade. Muito bom. E, Claudiane, as peças que mais te marcaram aí, o que você pode falar para a gente? No primeiro ano do curso, a gente criou peças. E aí, duplas, ou trídeos, a gente acabou participando da peça que outras pessoas criaram também. E precisava, assim, de um outro personagem. Eu fiz uma personagem numa peça que os meus dois colegas fizeram, que ela era inspirada em uma personagem muito diferente, né? E eu gostei muito dela. Foi muito marcado para mim. E da última peça também, a peça é uma peça bastante grande, que é Bodas de Sangue. E eu gostei de fazer a primeira peça. Foi uma personagem muito grande peça também. Muito bom. Bom, eu creio que é o seguinte, é desafiador, né? Cultura, arte, é uma cidade até de interior, né? Se você falasse um pouco, assim, da cena cultural e da cena artística, assim, desafio de vocês duas como atrizes, né? Eu acho, assim, no caminho da música já é difícil. Uma atriz, um teatro, eu acho que é mais dificultoso ainda, né? Eu queria que vocês falassem desse cenário, da cultura e do teatro na região. Não só se você gostar de mais da região. Então, eu vejo que, não somente aqui na nossa cidade, mas nas regiões ao redor, que o teatro, ele não é tão visto como a música, por exemplo. Então, a gente já tem essa barreira. A gente tem que quebrar essa barreira das pessoas entenderem que o teatro é uma arte, o teatro é uma profissão, que muitas pessoas não veem com esse olhar, né? Vê que é apenas uma brincadeira, é uma coisa de criança, uma coisa momentânea, mas não. E aí, eu vejo essa dificuldade de incluir o teatro na sociedade, porque tem essa barreira que quebra. E o teatro, ele é tão importante que ele ajuda no desenvolvimento da criança desde pequena até ela se adulta. Que, por exemplo, uma pessoa tímida, se ela começar a fazer teatro, ter essa vivência no teatro, a tímideza dela sume. Ela não vai ter vergonha de conversar com uma pessoa. Numa entrevista, ela vai ter mais facilidade, porque o teatro te abre essas portas. Então, a gente tem que levar isso para a sociedade. E levar o teatro para dentro das escolas, porque, por exemplo, o teatro na escola é só em época comemorativa. Mas, no meu ponto de vista, não tinha que ser. O teatro tinha que ser trabalhado lá dentro da escola, como começou, quais são as peças que dá para fazer, quais são os temas. Então, eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira, e levar o teatro para dentro da escola. Não somente nas épocas comemorativas, mas ter um trabalho mais voltado, através das crianças, dos jovens. E, por isso, é um ensinamento que fala lúdico. O ensinamento lúdico tem muito mais resultado do que o tradicional. Então, a gente vê, assim, quanto mais arte na educação da criança, mais desenvolvida intelectualmente vai ser, com certeza. Bom, vocês falaram para a gente aí a questão do projeto que vocês estão desenvolvendo para a cidade. Fiquei curioso, queria saber um pouquinho mais. O que vocês podem contar já para a gente sobre esse projeto? Boa tarde. Pode falar. Então, o projeto é através do recurso da Lei de Banco, que a prefeitura conseguiu para a nossa cidade. E aí, a gente vai fazer o projeto sobre a história da nossa cidade. A gente vai transformar a história de Rio Preto em uma peça teatral. E aí, vai ter a personagem da avó e a personagem da neta, que ela, a avó, vai encontrar para a neta como que tudo começou, quando que começou e tudo. Então, está sendo um desafio, né? E uma coisa que, quando a gente estava começando a escrever, me chocou bastante, é pelo fato da gente, né, não estudar a história da cidade na escola. Porque a gente fala assim que a gente, né, teve o estudo da cidade na escola, não. A gente estuda outras cidades, a Europa, essas coisas. Mas a nossa localidade, São Moçado do Rio Preto, a gente não estuda na escola. E isso é uma coisa que não devia acontecer, porque a gente tem que começar a aprender a história de onde a gente está. E aí, a gente teve essa dificuldade, porque nós dissemos, como assim a gente não aprendeu sobre a história da nossa cidade, na nossa escola, que fica na nossa cidade. mas aí a gente vai atrás de recursos e tudo, e o projeto está saindo. Porque um dia a peça está pronta, hein? É, você falou, é um desafio já escrever, né? É. Vai ser uma pesquisa árdua aí, né? Sua história, já que você falou, não tem esse conhecimento solto, assim, né? Na cidade, você tem que ir atrás de pessoas que conhecem a história, pessoas realmente mais idosas, né? Para fazer isso. Acho que o trabalho de pesquisa vai ser um trabalho bem árduo antes de escrever a peça, né? E eu falei para a Claudine, gente, eu amo teatro, mas eu amo atuar. Isso querer ver está sendo um desafio, porque é totalmente diferente de atuar, né? Porque quando você chega numa peça, e já te dá o roteiro, você decora, trabalha em cima. Agora, quando você cria, é totalmente diferente. Mas é gostoso, porque você aprende a história, o início daquela peça. Você não já chega com ela toda pronta, não. Você vai ter um trabalho de poder ver detalhadamente como tudo começou. E vocês duas estão escrevendo junto a peça, é isso? Sim. Bom, e você falou a questão dos personagens, quando você falou assim, quanto a história, eu já imaginei vários personagens, mas vocês estão falando aí, avó e neto. Então, vocês estão escrevendo a peça para vocês duas, é isso? Sim. Legal. O projeto é das duas. E a peça e as duas personagens são muito bom que você e vocês duas. Isso. Quem é avó? Eu. Eu, você é avó e ela é a neta. Muito legal. Bom, então, em que fase que está já o projeto de ação, de escrita já? Olha, a gente já deu uma iniciada boa, agora mesmo é só ler novamente, para colocar os detalhes finais, e começar a alçar e a decoração, que é a parte mais gostosa de atuar. Muito bom. Então, já está nos finalmentes do roteiro e da peça. Muito bom. É expectativa de apresentar isso? Vai ter algum evento na cidade? Como vai ser? Já tem alguma coisa clarejada? Já. O evento vai ser no final do mês, acho que dia 28, dia 28 mesmo. Aí vai ter um evento na cidade, com outras, com outros eventos, e aí vai ter a apresentação do teatro. Bom, então fica todo mundo ligado aí, né? Quem quer assistir a entrevista aí, antes do dia 28, agora já nesse mês, né? É, no dia 28 mesmo. Quem sabe, teremos a oportunidade de fazer um ao vivo, né? Ó, quem sabe, né? Quem sabe. Então, quem vai assistir aí a essa entrevista, já fica ligado, dia 28 tem evento na cidade, de São Gonçalo do Rio Preto, com a apresentação da peça. A peça é o nome da peça mesmo, história do São Gonçalo do Rio Preto. A nome da peça é essa, né? História de São Gonçalo do Rio Preto. Com a vovó da Liane, e com a netinha Cláudia. Isso. E planos futuros, meninas, para pensamento, para investimento no teatro, o que vocês pensam na carreira? Olha, eu penso, futuramente, em criar um grupo por fim da cidade. Com a pandemia, né? Acabou que as coisas não estão podendo nos reunir, tudo está tendo esse desafio, mas eu acho que a partir do ano que vem, tem como a gente começar a trazer os projetos de teatro para a cidade, para poder trabalhar com as crianças, com os jovens, para eles terem uma oportunidade de conhecer, de atuar. Então, teremos um grupo teatral em breve, aqui na minha cidade. Tá, em nome de Jesus. As duas estão lá, e nós vamos ter os projetos também. Então, beleza, ótimo isso aí. Bom, mais uma vez, agradecer a vocês, Cláudia e Daniane, por esse bate-papo super gostoso, né? Essa experiência massa do teatro, né? E fica a dica, né? A Daniane, que possa ser investido cada vez mais, nas escolas, em eventos das cidades culturais, e de educação na cidade, na questão do teatro. A gente vê que esse ensinamento lúdico é muito importante para a formação das crianças e dos jovens, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem presentes no Canto de Minas. E eu vou agradecer também o pessoal que proporcionou o Canto de Minas aqui. O Canto de Minas é uma parceria do balaio com a Massa Arte com o Jornal. E a gente também tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Bem-Ambiente. Tem o apoio também do Parque Estadual do Rio Preto e do pessoal da Vida Bambu e da Arte Fel, que é a Associação de Artesãos lá de Filios Santos. Então, a gente agradece todo esse pessoal que proporcionou o balaio em São Gonçalo, do Rio Preto. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi um prazer ter participado dessa entrevista. Obrigada por convite. Isso aí. Sucesso. Vida longa. Que venha logo o Grupo Teatral do Rio de São Gonçalo. Fica aí, pessoal, na sequência. Tem mais vídeos aí de São Gonçalo do Rio Preto. Beleza? Valeu. E aí E aí Obrigado por assistir.